Boa noite, que Deus abençoe você nesse final de semana, que Deus abençoe a sua casa, sua família e que a força de Deus esteja com você. Eu quero ensinar a você o que diz o salmista, no salmo 23 diz assim, versículo 6, Certamente a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Se você confiar na bondade e na fidelidade de Deus, Ele vai guiar você. Preste atenção, mesmo que você esteja vivendo dias difíceis, mesmo que você esteja passando por momentos de luta, mesmo que você se encontre abatido diante de problemas, a um Deus vivo, poderoso, que hoje dá a você condições de escrever um novo tempo na sua vida. Quem sabe você, diante de tantas lutas, de tantas batalhas, dificuldades, Você pensava que não era amado, você pensava que não era querido, você pensava que ninguém se importava com você, que você tinha sido esquecido, deixado de lado. Quem sabe você nunca ouviu um eu te amo da sua mãe, do seu pai. Quem sabe você acredita até hoje que foi preterido, que nasceu de um acidente. Você ouviu algum zum 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 uma vez, que era para ter vindo uma menina, veio um menino, era para ter vindo um menino, veio uma menina, e você colocou aquilo dentro da sua cabeça, pensando que você não é amado ou querido. E hoje você carrega esses traumas, esses complexos, mas eu estou aqui a dizer a você que você é especial. Especial para Deus, especial para nós, especial para as pessoas que gostam de você, que te amam, especial para a partir de hoje fazer coisas especiais e escrever uma linda e bela história. O amor, a bondade de Jesus Cristo vai te acompanhar todos os dias, a força dele vai guiar você, a luz dele vai conduzir você, para que você possa vencer todas as batalhas. Não importa, sejam elas pequenas ou sejam grandes, você pode, você consegue, as coisas vão dar certo e você vai escrever a partir de hoje um novo tempo na sua vida. Preste atenção, coloque aqui agora o seu pedido de oração. Senhor, me acompanha. Pode escrever. Senhor, me proteja. Que a tua bondade e a tua fidelidade me sigam. Que a tua bondade e a tua misericórdia me acompanhem. Que a tua bondade e a tua força estejam de mãos dadas comigo. Que a tua bondade e o teu poder me iluminem para que eu possa vencer todos os desafios da minha vida. Escrever uma linda e bela história. Você vai conseguir. As coisas vão dar certo. E você vai vencer. Lembre-se. Você não está só. Se você não é inscrito no canal, está vendo a palavra inscrever? Isso é gratuito. Clica nela. Inscreva-se agora. Se você já se inscreveu. Eu já me inscrevi no canal. Que bom. Então, fique conosco. Compartilhe o vídeo. Mas se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho e a palavra todas. Porque todo novo vídeo, você já vai estar em todas as orações aqui. E nós vamos estar clamando por você todos os dias. Tá bom? Já deixe agora o seu like. Clique aqui se você está gostando do vídeo. Isso vai ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas. E agora, nós vamos orar por você. Pai, quanta gente estava pensando que estava sozinha. Que não era amada, querida. Que tinha sido rejeitada, largada, abandonada. Talvez ela ouviu isso na infância. Lá, pequenininha. Mas agora, meu Deus, a tua mão chega sobre ela. O teu poder chega sobre a vida dela. Sobre os caminhos dela. Para dar a ela ânimo, força. Para escrever uma linda e bela história. Uma jornada de sucesso, de felicidade e alegria. Que o Senhor venha agora tocar a vida de todas as pessoas que estão aqui. E onde quer que elas estejam, meu Pai. Que elas encontrem em ti a força, a esperança. Que elas possam escrever um novo capítulo de suas vidas. E que ainda que elas se sentissem rejeitadas, perdidas, abandonadas. Que o Senhor possa agora acolher a cada pessoa. Meu Pai, toma nos teus braços. Toma nos teus braços. Essa pessoa que estava ferida, machucada. Sabe, a vida vinha ali batendo pesado, forte. Ela vinha sofrendo muito, muito. Com tantos problemas. Que o Senhor possa refazê-la e renová-la. Para que agora ela possa, em ti, encontrar a esperança e a força para seguir essa jornada. Venha abraçá-la e envolvê-la. Para que nunca mais, meu Deus, ela venha trilhar o caminho dos infelizes. Mas que a tua boa mão esteja com ela. Para que ela possa ser reparada, refeita. E a luz bendita do Senhor esteja sobre ela e sua casa. Protegendo, guardando, abençoando, iluminando. Que tudo, a partir de hoje, se torne diferente. Nós abençoamos essas pessoas, meu Pai. Entregamos a vida dela nas tuas mãos. Que tudo novo se faça. Que a graça e a misericórdia do Senhor abrace essa gente. E que todas as pessoas que estão aqui, meu Pai, em oração comigo, sejam protegidas e abençoadas. Toca nessa vida, neste coração. Traga a esse coração paz e alegria. Para que tudo se faça diferente. Eu te abençoo. Abençoo você, sua jornada e toda a sua caminhada. Seja de luz, de paz, de alegria e de felicidade. Em nome de Jesus, eu entrego a sua vida, os seus caminhos e a sua família. Tudo nas mãos do nosso Deus. Amém. Graças a Deus. Que oração bendita é essa? Para abençoar você, sua casa, sua família e sua jornada. Conte comigo. Você nunca esteve sozinho e nunca estará. Agora eu quero fazer um pedido a você. Tem alguém agora precisando de ajuda como nós? Oramos, estamos bem? Podemos fazer isso a alguém. Envie no seu grupo de família, no WhatsApp, essa oração. Ajude alguém. Tá bom? É só você ali compartilhar e mandar para alguém. Vamos fazer o bem sem ver a quem. Saúde, paz e prosperidade a todos vocês, todos os dias da sua vida. Tudo de bom. Saúde, paz e prosperidade a todos vocês, todos os dias da sua vida. Saúde, paz e prosperidade a todos vocês, todos os dias da sua vida. Saúde, paz e prosperidade a todos vocês, todos os dias da sua vida. Saúde, paz e prosperidade a todos vocês, todos os dias da sua vida. Saúde, paz e prosperidade a todos vocês, todos os dias da sua vida. Saúde, paz e prosperidade a todos vocês, todos os dias da sua vida. Saúde, paz e prosperidade a todos vocês, todos os dias da sua vida.